Olá, meus aluninhos! Tudo bem com vocês? O professor Bruno está aqui de novo para mais uma atividade musical. E nesta semana nós vamos precisar de alguns materiais para poder fazer a atividade. Então separem aí um pedaço de papelão, não precisa ser maior que esse. Tudo bem, pessoal? Esse tamanho aqui já é suficiente. Separem também canetinhas ou alguma outra coisa para colorir o papelão. Vocês podem usar giz de cera, vocês podem usar lápis de cor, tudo bem? Eu vou usar canetinhas. E é importante que elas sejam dessas cores. Vermelho, laranja, amarelo e verde. Preferencialmente verde claro, ok? Porque cada cor vai representar uma notinha musical, beleza? Gente, nós também vamos utilizar aquele retângulo que nós desenhamos na semana passada. Esse aqui. Vocês se lembram? Ah, professor, mas eu não sabia o que era para guardar. O professor viu o meu retângulo do fora. Tudo bem. O que você jogou fora é só pegar uma folha de sulfite e desenhar novamente um retângulo dividido em quatro partes. Assim como este, beleza? Vamos usar também uma tesoura sem ponta para que vocês não se machuquem. É importante que na hora de usar tesoura para recortar o papelão, vocês peçam a ajuda de algum adulto. Beleza? Então, vamos aproximar a câmera para ver melhor como vai ficar a atividade. Pessoal, então nós vamos começar utilizando o nosso pedaço de papelão para fazer notas musicais. Se vocês acharem muito difícil fazer as figuras das notinhas musicais, vocês podem fazer apenas bolinhas, que também vai funcionar. Então, eu vou usar um lápis de escrever para desenhar as figuras musicais. Vai ficar assim, olha. É parecido com uma bolinha, mas ela tem um cabinho. Novamente, se você achou difícil, pode fazer apenas uma bolinha, mais ou menos do tamanho da ponta de um dedo diário. Beleza? Eu vou fazer as figuras das notas, pessoal. Vou desenhar oito. Beleza? Pessoal, depois que vocês terminarem de desenhar as notinhas, vocês precisarão recortá-las. Lembre-se de pedir a ajuda de algum adulto para fazer essa parte da atividade. Prontinho, pessoal. Estas daqui são as minhas oito notinhas musicais. Lembrando, se vocês acharem muito difícil fazer neste formato, vocês podem fazer bolinhas, como esta daqui. Beleza? Então, agora vocês podem limpar a mesa e tirar o papelão, que a gente não vai usar mais, os textos de papelão. Beleza? Vamos deixar só as notinhas musicais. Boas bolinhas. Pessoal, agora nós vamos colorir as nossas notinhas. Beleza? Duas de cada cor. Então, eu vou começar com a cor vermelha. E as minhas duas primeiras notinhas eu vou pintar de vermelho. Prontinho, pessoal. Tenho as minhas duas primeiras notinhas de vermelho. Agora, as próximas duas eu vou pintar com a cor laranja. Prontinho, pessoal. Nas próximas duas eu vou pintar de amarelo. Pessoal, e as duas últimas notas eu vou colorir com a canetinha verde. Prontinho, gente. Eu tenho oito notinhas musicais e duas de cada cor. Agora, nós vamos chamar as notinhas vermelhas de Dó. As notinhas laranja de Ré. As notinhas amarelas de Mi. E as notinhas verdes serão chamadas de Fá. Belezinha? E cada uma dessas notinhas tem um som diferente. Vamos ouvir? Muito bem. Pessoal, agora nós vamos usar as nossas notinhas e colocar uma de cada nos nossos retângulos. Vocês se lembram que a gente usou esse desenho aqui na aula passada? Então, se a gente fizer assim, uma de cada cor. Dó, Ré, Mi e Fá. As outras notinhas eu vou deixar aqui no canto para usar depois. Pessoal, eu acabei de criar uma sequência de notas. E quando nós montamos assim, uma sequência de notas, uma depois da outra, nós podemos chamar de melodia. Vamos ouvir como ficou essa melodia? Muito legal, né? Galerinha, nós podemos cantar junto falando o nome das notas. Então, o vermelho é Dó, laranja é Ré, amarelo é Mi e o verde é Fá. Vamos cantar três vezes seguidas esta melodia? Vai ficar assim, pessoal. Dó, Ré, Mi e Fá, Dó, Ré, Mi e Fá, Dó, Ré, Mi e Fá. Muito bem! Agora nós podemos trocar a ordem das notas para criar outras melodias. E nós podemos utilizar aquelas quatro notinhas que sobraram também. Agora eu vou tirar a nota Mi e a nota Fá. Vou colocar outra nota Dó e outra nota Ré. Vamos ouvir como fica, pessoal? Muito bem! Cantando junto agora, três vezes seguidas, hein? Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. Isso aí, galerinha! A gente pode fazer diferente também. Vou trocar mais uma vez. Assim. Dó, Ré, Mi, Dó. O som vai ficar assim, ó. Vamos cantar três vezes, então. Preparados? Vamos lá! Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Dó. Aí, galerinha! Muito legal! O que mais que a gente pode fazer? Mi, Fá, Ré e Dó. Vamos ouvir como fica essa sequência, pessoal? Isso aí! Agora, vamos cantar junto, beleza? Vamos cantar esta melodia três vezes, ok? Vamos lá, então. Mi, Fá, Ré, Dó. Mi, Fá, Ré, Dó. Mi, Fá, Ré, Dó. Muito bem, pessoal! Isso aí! Que legal! Pessoal, vocês se lembram da primeira melodia que a gente criou? Foi assim, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Vamos ouvir novamente para lembrar? Muito bem! E se a gente fizer isso aqui, pessoal? Colocar duas notas Dó aqui no nosso primeiro espaço. Aí vai ficar assim, ó. Vamos cantar juntos? Pode ser uma vez só. Vamos lá? Dó, Dó, Ré, Mi, Fá. Muito bem! Vamos fazer assim agora, ó. Vamos cantar juntos também? Três e foi! Dó, Dó, Ré, Mi, Fá. Isso aí, galera! Muito legal! Agora vocês podem mudar a ordem das notas e criar outras melodias. E vocês podem tocar essas melodias, né? Pedir ajuda aí para algum adulto para tocar em algum instrumento musical. Se não tiver um instrumento musical em casa, não tem problema, porque aqui na nossa plataforma eu deixei um site que tem um piano virtual que vocês podem utilizar, ok? Então, lembrem-se, criem outras melodias e tentem cantar as melodias criadas, beleza? É isso aí, gente! Beijão do professor Bruno e até semana que vem! E aí Tchau, tchau, tchau! Obrigado.